ah foi os piores 47 minutos e os segundos da minha vida eu perdi 47 segundos da minha vida por coisa idiota vão fazer coisa melhor vocês são muito ruim cara bah faz vídeos bem melhores tipo desgraça aqueles vídeos são meus são bons que dizem de lá bota vocês no chinelinho